Tu és a minha luz, a minha salvação e a Ti me renderei Se ao Teu lado estou seguro em Tuas mãos, eu nada temerei Tu, Tu és santo, meu Senhor Tu, Tu és digno de louvor Hoje eu decidi voltar, esse mundo não é meu lugar Minha vida eu quero te entregar Como filho pródigo me perdi, e agora que eu te encontrei Pra minha casa eu voltei Já cansei de ser só eu Estou com fome, estou com sede de Deus Já cansei de ser só eu Estou com fome, estou com sede de Deus O que existe além do céu? Tão alto para conquistar Cheguei tão longe em tão cair Mas o amor veio me encontrar Meu coração batendo está A vida cheguei, quando me entregar Me lançarei, meu espírito Eu toco o céu Ao bruxar-me a Ti Eu toco o céu Eu toco o céu Eu toco o céu E eu quero conhecer Jesus Quero conhecer Jesus E ser achado nele E ser achado nele Já que estás Teologia pra explicar Ouve bem pra disfarçar Pode alguém ter duvidar Sei que há um leus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa e não Dono de toda ciência Sabedoria e poder Poder de beber Água da fonte da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Ele já era Deus Nada que resista O meu poder Me negar no meio mal Livre o sol E eu, tão pequeno e frágil E eu, tão pequeno e frágil E eu, tão pequeno e frágil Todos os dias da minha vida Uma coisa vou pedir Deixa eu ficar neste lugar Todos os dias da minha vida Uma coisa vou pedir Deixa eu ficar neste lugar Todos os dias da minha vida Uma coisa vou pedir Deixa eu ficar neste lugar Todos os dias da minha vida Deixa eu ficar neste lugar Ano novo Deus escreve uma nova história Sempre há tempo pra recomeçar Alegria diferente invade a mente Com a minha fé vou caminhar Nessa batida a ti eu canto Dono de tudo, tens o meu futuro Mais me esforçando Não consigo te amar mais Na minha força Eu me canso e nada satisfaz Então largo tudo No silêncio, não escuto o amor E te encontro Entendo por que estou aqui Entendo por que eu nasci Pra ser amada com você Pra ser uma coisa Eu me canso e nada satisfaz Eu me canso e nada satisfaz Se righto Eu me canso e nadaarf Eu me canso e nadaaf Eu me canso e nadaarte Eu me canso e nadaf Como é, beleza amor Como é, beleza amor Vamos o amor Pra buscar a verdade Essa é a vida Aproveite a viagem A vida não é tão grande assim Só de passagem Só queira viver Só queira sentir Uma sabor da bagagem Te encontro com o amor Olhar no retorno e sujeito Guardado o coração Que joga água viva Dançar e ser feliz Jugar o atletismo Guardado nos princípios O valor da vida O valor da vida Eu sou que a gente conhecia Não te conhecia, mas é Sem dúvida não sei viver É tudo diferente agora Ele me deu uma nova história Será que todos esqueceram que Amanhã não cabe a nós Se Ele já está nas mãos de Deus E no ajoelho que não se dobre No coração que não se renda Ele é irresistível, Ele é o meu amigo Ele é o meu amado Jesus O nome do meu rei é Jesus O nome do meu amado é Jesus O nome do meu rei é Jesus O nome do meu amado é Jesus Quando eu te vejo Eu percebo algo diferente Quando eu te contento Eu me torno cada vez mais semelhante a ti Jesus Só quero, só quero ver você Só quero, só quero ver você Tchau, tchau. Não tenho medo do futuro, sei que comigo tu estás A tua vontade é perfeita, de ti eu quero muito mais Não tenho medo do futuro, vida nova em ti encontrei As coisas velhas se passaram Tudo novo já se fez Tudo novo, tudo novo Tudo novo já se... Eu não vivo por prazeres da ti Eu encontrei algo maior Tua graça veio e me transformou Eu quero andar contigo Então fujo das armadilhas do meu coração Então fujo das armadilhas do meu coração Eu te quero mais do que tudo Te desejo mais que a vida Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.